Esterossalpingografia, gente. Que nome estranho é esse? Gente, quem aqui já fez esse exame, gente? Quem já fez esse exame? Deixa aí nos comentários aí embaixo. Edna, eu já fiz! Pois é, gente, eu vou ter que fazer esse exame estranho, que eu vou explicar pra vocês o que é, tá bom? Você que já fez, deixa aí sua experiência aí, vamos compartilhar a experiência. Você que ainda não fez, assista esse vídeo até o final que você vai estar sabendo de passo a passo como se preparar pra fazer esses exames, tá bom, gente? Gente, olha, você não pode perder, você tem que ver até o final. Olá, gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui com Edna Marra. Gente, olha que eu vou fazer esse exame estranho, que se chama... Deixa eu olhar direitinho, gente, que eu nem sei falar com a minha língua, fica toda enrolada. Esterossalpingografia, gente. Que nome estranho, né, gente? Pois é, gente, esse nomezão grandão que eu vou deixar aqui pra vocês, hein? É um exame das trompas, tá bom, gente? Lembrando que eu já fiz esse exame de passo a passo, tá bom? Eu não falei porque mexe um pouquinho comigo, sabe? Eu fico muito sentimental quando eu vou falar sobre esse exame. É um exame das trompas, onde você vai saber como é que tá suas trompas, se elas estão entupidas, se elas estão obstruídas. Obstruídas e desentupidas é a mesma coisa. Então, é um exame que ele vai ver, gente, é uma rauxice que você vai tá vendo tudo, tá? Você vai ver o seu quadril, certo? E aí, nesse exame, eles vão enjeitar, eles vão ejetar, gente, um líquido chamado contraste, tá bom, gente? Lembrando que eu já fiz esse exame uma vez. Então, pra mim, não é segredo, tá certo? E vou tá falando aí pra vocês, gente, como é que a gente vai fazer aí, como é que eu vou fazer a segunda, essas esterocipopontas, sei lá como é o nome, que é um nome muito estranho. Não, minha língua enrola todinha, gente. Então, gente, pra começar, já passou até do meu horário de tomar esse remédio, tá? Lembrando que eu vou deixar bem aqui pra vocês, meninas que vão fazer, né, que estão na dúvida que não sabem como é que faz, vou tá deixando bem aqui pra vocês a tabelinha já pra você se preparar pra fazer esse exame, tá bom? Lembrando que ela passou, gente, na tabelinha, vou tá explicando como, pra gente não demorar, deixa eu mostrar aqui logo pra vocês como é que a gente vai tomar. Essa medicaçãozinha aqui, gente, é pra tomar, ela, 4 horas. Nesse horário aqui que eu tô fazendo, gente, já é 4 e 20, tá bom? 4 e 20, deixa eu mostrar aqui pra vocês bem direitinho, ó. 4 e 20, já é 20 minutos a mais que eu ultrapassei, era pra me ter tomado 4 horas. Dá pra vocês ver direitinho? Ah, não é possível, né? Que agora não dê pra você ver direitinho, né? Então vamos tomar, gente, lembrando que é pra tomar, é 4 bichinhos. Gente, essa caixinha aqui foi 17 reais, tá bom? 17 reais, bora tomar logo essa linchinha. E vamos ver, gente, quanto tempo ela vai passar. Valeu, meu Deus, isso tudo. O que é que eu vou fazer com esse monte de comprimidos, gente? Olha, sempre que é pra mim tomar só 4. Misericórdia. Meu Deus, ó a besteira. Então, gente, aqui tá falando que é pra tomar logo 4 comprimidos, que é pra botar pra arrochar mesmo, viu? 4 comprimidos às 4 horas, já passei. Não era, no caso, gente, no meu caso já era pra me ter tomado, era... Era pra me ter tomado 3 horas, gente, porque eu demoro, viu? Na primeira vez que eu fiz, demorou que só. E aí, gente, o... Eu só agilizei as coisas, sabe por quê? Vou dizer já já pra vocês. Deixa eu tomar aqui o bichinho. É doce. Já foi 2. Então, gente, já tomei 2, tá bom? Vocês vão estar acompanhando aí. Vamos ver quanto tempo esse bichinho vai demorar pra fazer efeito, tá? Lembrando que se ele demorar demais, o que é que você faz? Toma um copo de leite. Você que tem um probleminha de lactose, pronto, dá certinho. Esse negócio não dá certo, viu? Se o borogodó não descer, gente, toma um copinho de leite, que é o que eu vou mostrar pra vocês aí daqui a pouco. E vamos estar acompanhando esse passo a passo aí no que é que vai dar, viu? Já tomei, gente. Lembrando que na tabelinha aqui, que eu tô mostrando pra vocês, tá certo? Lembrando que essa tabelinha tá dizendo que é pra você tomar 600ml de água, tá bom, gente? Então, daqui pra 7 horas da noite eu vou estar tomando meus 600ml de água. Lembrando que eu já não tô comendo muita coisa. Eu tô tomando... O meu almoço foi líquido, tá bom? Justamente pra facilitar, né? Porque a intenção é facilitar pra as coisas dar tudo certinho, tá bom? E outra coisa que eu não falei pra vocês, gente. É... No meu primeiro exame que eu já fiz, dessa esterossopipografia, alguma coisa assim. É... No primeiro exame que eu fiz, gente, não doeu muito, tá bom? Eu não sei se é porque, assim, a maioria das meninas que a gente vê, elas dizem que dói que só dói muito, dói muito. Nossa, aí eu já tava preparada, eu já preparei o meu psicológico pra essa dor. Mas, na verdade, gente, quando eu entrei lá, a minha dor mesmo, que eu saio chorando de lá, gente, a minha dor foi mais em saber que a única trompa que eu tinha estava obstruída. E aí você diz, ué, Edne, por que você vai fazer de novo? Porque, gente, depois dessa esterossip... Dessa esteross... Pra vocês entenderem, né? Eu fiz outro exame, tá bom? Que aí você me diz, Edne, eu fiz esse daí também. É estero... 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 Eu vou botar o nome aqui, gente. É quase tudo aí parecido, né? Esterooscopia. Esterooscopia? Eu não sei, é esse nome aí. Tá bom? Eu fiz ela também. Aí você diz, Edne, por que das duas é mais ruim. Vou deixar isso aí pra o próximo vídeo, tá bom? Aí você diz, não, Edne, claro que a esterossal... Deixa eu olhar aqui de novo, gente. Claro que a esterossalipografia é mais ruim. Não é, gente. Pra mim não foi mais ruim. Por quê, gente? Eu vou estar deixando o próximo vídeo e vocês vão estar sabendo por que que pra mim foi mais ruim a esteroscopia. Eu acho que a esteroscopia, exatamente. Foi a esteroscopia com biópsia, gente. Então, realmente, o bicho foi muito pesado pra mim. Tá certo? Então, vamos lá, gente. Eu nem sei o que que eu ia dizer, que eu me perdi, que é tanta informação. Mas vamos se preparar pra esse daqui, tá certo? Vocês viram que eu já tomei essa medicação, tá bom? Vou deixar pro próximo capítulo. Será que é a parte 1? Vamos fazer a parte 2. Tá certo? E lembrando, gente, que depois que você tá tomando essa bichinha aqui, você vai tá tomando... Que aqui já tá dizendo a recomendação toda pra você, tá? Até, ó, você toma 3 horas da manhã, 9 horas da manhã e 3 horas da tarde. Já era pra me ter tomado, ainda não tomei, vou tomar também, gente. Ai, meu Deus. Então, vamos lá correr contra o tempo, tá bom, gente? E vocês vão estar acompanhando aí passo a passo, tá certo? E, gente, olha, pra mim não dói. O que doeu mesmo, gente, foi eu sair de lá e saber que a única trompa que eu tinha estava obstruída. E, gente, quando eu fiz a esteroscopia, descobrimos qual foi a causa da minha trompa obstruída. E fiz o tratamento, gente, tô retornando novamente. Na esperança de Deus abençoar que minha trompa esteja desentupida, gente. É, vamos torcer, né, pra que tenha um final feliz. E se não for, é porque Deus não quis, né, não, gente? Eu fico até um pouco emocionada. Mas faz parte da vida, né? É tudo do jeito que Deus quer, então a gente tem que aceitar. Então, vamos estar acompanhando aí, gente, esse procedimento que promete, tá bom, gente? Então, vamos ver até quantos... Vocês viram aí, eu tomei 4h20. Vamos ver quantos minutos essa bichinha vai durar. E vamos aguardar aí, gente, o próximo capítulo. É, a próxima parte. Então, gente, vamos lá. Utilizando de novo, até todo mesmo. Já estava só no final mesmo, então vou botar o resto que tem. Pra não dar muito gases. Imagina a gente indo fazer esse exame com muito gases, não dá certo? Oi, gente, tô passando aqui de novo. Olha, nesse exato momento, deixa eu mostrar pra vocês que hora aí. Aqui tá uma bagunça danada. Gente, é 7h20, ó. 7h20, gente, e eu tomei o remédio pra descer o borogodó. É, foi 4h20, né, como eu mostrei pra vocês aí. Vocês acreditam que esses quatro comprimidos ainda não fez efeito? Então, gente, como eu não quero passar a noite todinha daquele jeito, né, eu vou tomar agora leite, né, já que eu tenho torelança. Torela... Esse bicho mesmo, a lactose, né, já já esse negócio vai sair, né, possível, né, gente? Então vamos lá acompanhar e daqui a pouco eu tô mostrando pra vocês aí se deu ou não deu o resultado. Depois do leite, com quanto tempo? Vou passar ainda pra dar, pra fazer o efeito, né, pra fazer o borogodó desse aí, gente, porque misericórdia, né? Até agora nada, como é que vai ficar isso aí? Como é que eu vou conseguir dormir à noite, né, não? Então vamos lá, gente. Aí eu vou tomar o copo de leite. Mas eu acho que primeiro eu vou tomar banho e depois é que eu vou tomar o leite, né, porque eu vou tomar o leite morno, né? Então vai ser a minha janta o leite morno. Tá bom, gente? Então deixa eu ir lá. Hoje eu já tomei meu banho e agora, gente, já é 8 e 22. É, 8 e 42, gente, olha aqui, ó. E até agora nada. E aí, então, o que a gente vai fazer, gente? Eu já fiz aqui o meu café de preguiçoso com aquele polar de preguiçoso, né? Só colocou no leite, adoçou e... E vamos lá, né, ver se agora dá certo com esse bichinho aqui. Vão me acompanhando aí, gente, que vai dar certo. Gente, olha, já tá no segundo copo. Até agora nada. Tá de rosa. Pois é, gente, eu não sei o que tá acontecendo. Porque eu tenho uma tolerância à lactose. Tô tomando aqui, já tô no segundo. Rapaz, e o negócio não desceu aí e tá bravo, viu? Sinceramente, não é psicológico. Não acredito que vai segurar o negócio. Será? O meu namorido aqui disse que é ansiedade. Será? Ele disse que é. Não sei. Vamos lá, né? Vamos lá pra segunda remessa. Quando der certo, eu chego aqui a dizer. Gente, já deu certo. Não, já não. Na hora do borogodeu, eu apareço aqui. Pera aí. Gente, tá aqui eu de novo. Depois de quatro e meia. Não, quatro e vinte da tarde, que eu tomei o remédio. Olha a hora que o negócio parece que fez efeito. Eita, gente. Então, fez efeito. Deixa eu correr ali. Viu, gente? Deu certo, tá bom? E vamos estar acompanhando aí, gente. Porque amanhã promete. Amanhã vai ser o dia do exame. Vou estar mostrando tudo aí pra vocês. Pras meninas que vão futuramente fazer esse exame, tá bom? Não é um bicho de sete cabeças, tá? Mas a parte ruim, gente, é quando você vai tomar o remédio. Agora imagina como é que vai ficar a minha noite. Imagina isso, gente. Qualquer coisa eu tô chegando aí, viu? Deixa eu ir ali. Fui. Gente, bom dia. Já é três e meia. Você acredita que o comprimido quase não fez efeito em mim? Eu já tô indo lá pra me pegar a ambulância. E, gente, vamos aguardar o próximo vídeo, tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado aí do passo a passo. E aguardem aí o próximo vídeo, viu, gente? Beijos. Tchau. Tchau.